A Ressurreição João Chaves Ao reverendíssimo cônigo Francisco Morro Jesus, quando morreste no Calvário, a terra inteiramente estremeceu A abóbada infinita era um sudário, que o grande Padre Eterno destendeu O mar, esse gigante extraordinário, no leito colossal rugiu e gemeu E o raio, como um louco incendiário, queimava o crepe lúgubre do céu Maria padeceu uma agonia profunda, lancinante, acerba e agri Que foi crescendo sempre dia a dia A angústia do materno coração levou-te a produzir mais um milagre A tua divinal ressurreição A Ressurreição A Ressurreição A Ressurreição A Ressurreição Boca mais de mim O Mãe Jesus O Mãe Jesus O Mãe Jesus Boca mais de mim O Mãe Jesus Boca mais de mim Amo-te porto como as glórias amam o frio orvalho que é finito chora Amo-te porto sabiá da praia alma sanguínea e deslumbrante aurora oh não te esqueças que eu te amo assim oh não te esqueças nunca mais de mim oh não te esqueças que eu te amo assim oh não te esqueças nunca mais nunca mais de mim Amém.